Eu fui para o baile, fui para o baile com a Maria Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar gosta de um homem valente Eu pus-lhe a mão, eu pus-lhe a mão na cintura Macho latino eu puxei a pra dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noite inteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Eu fui para o baile, fui para o baile com a Maria Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar gosta de um homem valente Eu pus-lhe a mão, eu pus-lhe a mão na cintura Macho latino eu puxei a pra dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noite inteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu zumbi nela Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Eu não tenho idade dela, mulher louca por dançar Obrigado.